Um crime planejado e quase perfeito. Foi dessa maneira que morreu Isa Mara Dantas, de 52 anos. Casada há 18 anos com quem viria a ser, no futuro, o assassino dela. Gente, o Crápula planejou tudinho. Isso desde o álibi, ao sair com um pastor amigo da família, até como se livraria do corpo. A vítima foi queimada, levada ao matagal. Mas graças à pressão da filha e também da polícia, esse monstro calculista vai ter sim o castigo que ele merece. Essa é aquela que me deixa, ó, arrepiada. Revoltante demais. Sinistra essa história. Vamos ver agora na reportagem de Cleilton Barbosa e Tupi de Aguiar. Na tela. Um caso de amor que começou há 18 anos no trabalho. Ambos funcionários do governo do Distrito Federal trabalhavam na Secretaria de Educação. Conheceram e, de pronto, começaram um relacionamento. Só que os familiares começaram a notar que havia algo estranho. Alessandro Ferreira Floriano era bastante esperto. Tinha uma lábia boa, mas a família ninguém gostava dele. Ele se apossava do dinheiro da Isamara e mantinha ela numa prisão emocional. Isso porque ela só podia sair com ele, ela não tinha uma vida social, ela não tinha amigos. E o dinheiro dela ficava na mão dele. Ele não se estava bem com quase ninguém da família, ele não tinha bom relacionamento com ninguém da família. Só com ela mesmo. E ela preservava muito isso. Ela valorizava isso e a gente respeitava, né? Apesar de tentar dissuadir ela de várias formas, mas ela sempre ficava contra a gente. A gente acabou optando por ela, né? Aceitando a situação. Exatamente. A gente optou em concordar com ela muitas vezes. E esse relacionamento veio até chegar num ponto que a Isamara já não queria mais. Ela queria separar. Esse seria o principal motivo que levou Alessandro a assassinar a esposa. Quando que vocês descobriram que algo tinha acontecido errado com a Isamara? Quando ela mandou uma mensagem pra minha esposa, eu buscá-la na casa dela, já afirmando que ela iria sair de casa. Ela estava se separando. Ela estava se separando. Ela disse isso na mensagem do WhatsApp. Exatamente na hora que... No meio-dia, né? Na hora, provavelmente, do crime. A polícia civil recebeu uma informação de que a senhora Isamara Dantas Floriano, de 52 anos, estaria desaparecida. Isso porque os parentes estavam desconfiados de uma situação. O companheiro dela, Alessandro Ferreira Floriano, com quem era casada há 18 anos, não sabia explicar onde estava a mulher. Numa última mensagem que ela enviou pra filha, ela disse que precisava de uma carona, porque ela ia se separar do companheiro. Depois disso, ela não foi mais vista e nem entrou em contato. Quem respondia as mensagens era o Alessandro. A filha dela foi até a casa, aqui na Santa Maria, e desconfiada, começou a perguntar pro Alessandro cadê a mãe dela. Ele, então, entrou em contradição várias vezes, disse que ia registrar a ocorrência, porque também estava preocupado. E veio aqui até a delegacia. Quando eles foram em casa, que retornaram até a casa da Isamara, o Alessandro tinha tentado lavar todas as paredes, a escada, com vários produtos químicos, pra tentar disfarçar algo. Aí, a suspeita se confirmou. O neto da Aladonis Amara, que estava junto, passou a filmagem do celular nos pequenos pontos e descobriu alguns detalhes, gotas de sangue, quase imperceptíveis, mas na luz do celular apareceu. Foi solicitada a perícia pelo delegado, e já a perícia detectou que era sangue humano, e daí por diante ele não saiu mais e confessou lá pela madrugada. Ele confessou e demonstrou onde estava o local do corpo. Quando foi confrontado pela filha da vítima, Alessandro começou a passar mal. Ele, que alegava ter várias doenças, inclusive câncer, em vários locais do corpo, ele começou a se jogar no chão. Mas não sabia responder porque lavou a casa, coisa que nunca havia feito nos últimos 18 anos. Depois de pressionado, com a presença da viatura, inclusive os policiais aqui da 33ª Delegacia de Polícia, a equipe de plantão, ele acabou confessando que tinha matado a companheira, mas que teria sido em legítima defesa. Os dois tiveram uma discussão por conta da separação, e nessa discussão ele acabou empurrando acidentalmente ela pela escada, e depois, em desespero, levou o corpo para a Alexânia com o carro de um amigo, que não sabia da história, e acabou tentando carbonizá-lo. Alessandro Floriano, 47 anos. Apesar de todo o álibi que ele montou, inclusive, indo ao hospital para simular que estava passando mal, não colou. Ele foi autuado pelo crime de feminicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel, e é claro, sem dar chance de defesa à vítima. Outra coisa que foi colocada contra o Alessandro foi a ocultação de cadáver. O delegado acha que ele planejou esse crime há um certo tempo. Como é que está a família? Está arrasado, porque foi muito brutal, não vai poder se despedir, vai ser castrão fechado, a família toda está revoltada, com tudo que lembra ele, com qualquer coisa que lembra ele. Não deixa o sentimento falar, não é a justiça falar mesmo. Justiça é a lei de retorno, né? Nós recebemos a informação aqui na delegacia que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. E ele vai seguir preso até ser condenado. DF Alerta. A verdade na lata.